Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês ao novo clipe da Anitta com o Dennis DJ do Dennis com a Anitta, na verdade, tá? Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora conferir esse vídeo, tá? E essa música, que é a música Monstrão do Dennis com a Anitta Vamos te conferir Amor, maravilhosa A Anitta com a Anitta Ai, olha que fofo Amor 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 Ah, que legal, gente Parece o Moço do Mario Ah, que massa Amor, muito divertido A Anitta maravilhosa, como sempre, né? Amei, 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 no formato de um joguinho, que massa Gostei bastante do clipe, gostei da música também Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações E até o próximo vídeo Beijão Tchau Tchau